Nós preparamos uma reportagem sobre as diferenças entre os tipos de exames de covid. O assunto é esse, então é bom que você saiba e tenha consciência de que forma ou quando você deve fazer um tipo de exame, outro tipo. Vamos ver a reportagem. Com aumento nos casos de covid-19, a procura pelos testes disparou. Atualmente, dois testes são usados, os sorológicos e de antígenos, mais conhecidos como testes rápidos, e o RT-PCR, que popularmente foi chamado de teste do cotonete. Então hoje nós temos a possibilidade de testar em massa com os testes rápidos de antígenos, pesquisa de antígenos. Nos sintomáticos, eu tenho aí 94% de chance de acertar, porque os testes moleculares requerem uma sofisticação laboratorial que a testagem em massa não alcança. Ele não é um teste quantitativo, ele é um teste qualitativo. Sendo ele qualitativo, eu detecto se tem ou não tem. A testagem é recomendada após o início dos sintomas, mas o período exato para fazer o exame pode variar. O RT-PCR é um teste em que eu obtenho um material genético, aonde o vírus se coloniza e localiza, e eu consigo detectar ou não a presença do vírus. Esse teste pode ser feito no primeiro dia de sintomas. Então ele é um teste muito sensível e específico para a covid-19. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, atualmente estuda a possibilidade de liberar no país os chamados autotestes. Mas para esta imunologista, o uso tem que ser bem avaliado. Então a gente tem muito medo desse receio, na verdade, né? De que esse movimento para o autoteste, ele cumpra o seu propósito, mas ele nos faça perder também as nossas análises estatísticas e o nosso entendimento de como que nós estamos indo com a resolução da pandemia, né? É porque às vezes a pessoa pode fazer o teste e não tem o registro. E aí, sendo positivo ou negativo, não tem o registro, de fato, dificulta. Inclusive a Anvisa está entrando nessa situação, mandou recolher os testes, ainda é uma coisa que não está definida. Mas é bom testar, é importante testar, porque nós sabemos que é por meio dos testes que se tem um controle maior da pandemia. Até mesmo para a gente não contaminar outras pessoas, às vezes a pessoa está sintomática, tem que prestar atenção nos detalhes, né? Se tem um sintoma há quantos dias, procurar no dia correto, senão também pode dar um falso positivo ou um falso negativo, enfim. São situações que a gente tem que aprender a conviver com elas, tomar todos os cuidados, máscara, né? Evitar algumas situações para que a gente possa passar. E a previsão, a expectativa é que agora, no início de fevereiro, nós tenhamos o ápice, o pico, né? O número de casos no Brasil todo, principalmente...